O que eu já acordei a pensar nas tardes em que quando olhavas não sabia reagir Tempos em que o palco era o meu quarto e tudo o que eu queria era cantar pra ti Mesmo quando o mic era ao comando eu sei que tu já lá estavas pra assistir Tu sonhavas em ver-me a voar alto e eu sonhava em poder fazê-lo com ti E agora guardo tudo aquilo que passamos até aqui no meu peito, no meu peito Dá-me uma última dança, eu peço na última vez Uma última dança, última dança Pra reviver o nosso amor, uma última dança Uma última dança Deixa-me dançar contigo, esta última dança Uma última dança Na minha pared eu só tinha postas, hoje eu troquei tudo por fotos noças Quando eras só tu na fila de autógrafos, a minha espera Quando eles diziam que era impossível, nós sabíamos que era só difícil Agora a fila enche o alto e se eu estou a te esperar O teu sorriso faz-me encontrar paz, contigo não adias mãos Sinto que eu sou capaz de tudo E agora guardo tudo aquilo que passamos até aqui no meu peito, no meu peito Dá-me uma última dança Dá-me uma última dança E peço na última vez Uma última dança, última dança Pra reviver o nosso amor, uma última dança Uma última dança Deixa-me dançar contigo, esta última dança Esta última dança Uma última dança Uma última dança Uma última dança Legenda Adriana Zanotto